Já tô de volta e olha, Presidente Prudente tem mais 22 casos confirmados de leishmaniose em cães. Os bairros com mais registros foram Vila Real e o Parque Chiraíva, na zona sul da cidade. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses, os animais contraíram a doença no ano passado, o que soma 413 registros da doença em 2017 no município.